Aqui é só no Scope, tá ligado? Aqui é só no Scope, tá ligado? Aqui é só no Scope. Ela já sabe que tamo no pique. Ela só gosta de mim e do meu time. Ela quer olhar minha tatuagem. Posta meu som no Stars. Mostra pra encolhe maus. Cê tá pra lembra de mal. Já matei o lobo mau. Bala com bala no wall. Peguei um Weezy na bloca. Só pula esse pó. Você é criado cavó. Juntos malote montar na hornete. Jujo no rosto e glock na cintura. Vira na esquina e se esconde no beco que é estreito. Juntos malote montarem o T-shirt. O reconhecimento do T-shirt. Desculpa, né? Tem um de típicos. Tem um de típicos. Os caras são bons, mano. O que? Não, gente. Quase. Cara é que é um... Eu sou caro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Tá vendo? De 85. O que é isso? que eu tô rachando policia me viu eu joguei com o sub ano passei de fuzil e defesta no morro um trap facinho que o殺am essa beat tá no lao bloco de cena na calça, guarda esse cast legal jogo diamante mais caro na B ela já sabe que tamo no peak ela só gosta de mim do meu time ela quer olha minha tatuagem essa gelada tá no lao acho que ela que é vral bloco de cena na calça guarda esse cast legal Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Pode patô, hein, tipo Meu Deus Agora limitei mais um, limitei mais um Eis que você é mulher